Ela tem a chance de uma vida melhor em uma nova família. Que tipo de mãe daria a própria filha? Seria para ajudar a educá-la. Mas as dores do passado podem afetar o futuro. A Zaybeth é minha filha e ela não vai se casar com aquele homem. Nossas escolhas também significam uma renúncia. Se fizer a escolha certa, eu não sei. Meu Lar, Meu Destino. Na TNT Novelas. Você vai amar.